De brilho, toda mulher, adoro o brilho, né Tati? Mas tem como não gostar, gente? Não, não tem como não gostar, é muito bom. Brilho não tem idade, brilho é mulher, né? Espetáculo. É muito gostoso. E é legal porque Valéria traz hoje uma sugestão desse brilho do Strass, no Fast Patch, e tecidos também, aplicações, e esse material, eu sou apaixonada. Ai, eu adoro um brilho, minha amiga, admito. Olha que sensacional. Você pode fazer aí trabalhos lindos. E é legal a diversidade de aplicações, né? A quantidade de trabalhos, de aplicações que você pode fazer. Tanto fazendo aplicações, fazendo o pé de aplique, como construindo peças. Tati, olha que gracinha aquela bolsinha e aquela tiarinha que a gente tem ali na frente. Ainda adorei o conjuntinho da Joaninha, né? Não é uma graça. E você pode fazer com a criança, com a sua sobrinha, com a sua neta, com a sua filha. Fazer junto. Além de tudo, vai proporcionar aquele momento gostoso de família, de fazer junto, de carinho. E ficam peças únicas, né? Únicas, exclusivas. E depois a menina sair com isso, e fui eu que fiz, pra elas é o máximo. Tem outro valor, né? Nossa, é muito gostoso. É muito legal mesmo. E é legal isso que você estava comentando também, da variedade que a gente tem. Por exemplo, uma toalhinha de rosto, uma toalhinha de lavabo. Simples. Pode aplicar. Olha lá. E você renova toda, modifica toda a toalha, personaliza. Olha, gente, pra você que trabalha pra fazer uma renda... É rapidinho, né? O produto personalizado, ele agrega um valor inestimável, porque depois que você tem uma peça lá, com o nome da sua neta, do seu filho, ela tem um valor que é seu, é só pra você. Olha agora, primavera, verão. Essa peça que a gente vai fazer agora, Tati, ela tá ali, mostrando num suéter, né? Numa peça meia estação. E agora, uma outra versão da mesma peça, numa peça toda, primavera, verão, né? Uma camisetinha, né? Olha a regatinha. Olha que delícia. Pecinha pra você fazer em 40 minutos, gente. E olha lá ainda, se não fizer mais rápido. É muito gostoso de fazer. Tem essa branca também. Olha aqui, essa toda geométrica. Brincando, né? Brincando. O legal é que não requer habilidade nenhuma, pré-requisito nenhum. Você que nunca fez artesanato, mas que gosta, que admira, que usa... Às vezes tá precisando de uma renda. Precisa de uma renda. Ah, se eu soubesse, eu faria. Gente, não precisa saber nada, absolutamente nada, a não ser utilizar uma tesoura e um ferro de passar pra você fazer essas peças lindas. Vai produzir bastante. E hoje eu trouxe um presente pra você. Pra você distribuir amor. Que você já distribui, né, Tati? Olha lá. Olha lá. Te adorei. O que que tá escrito? Olha, gente, que sensacional. Eu te amo. Pronto, falei. Ai, adorei. Não é muito legal? Olha lá, diretora. Você já é uma pessoa que distribui amor. Agora você vai fazer muito mais. Tem uma blusinha com meu nome, Tati, e agora tem mais uma na minha coleção, já toda acostumizada. Linda. E é que a gente tem que fazer mesmo na vida, né? Pra pessoa que você ama. Faz uma fronha bonita, põe lá na cama pro seu marido a hora que ele chegar, com uma declaração de amor. Olha que delícia, não é muito bom? Gente, olha, oportunidade pra você presentear, pra você conseguir uma renda extra e é terapia. E aí, muitas pessoas, da última vez que você veio, o pessoal perguntou assim, Tati, mas aquele com brilho, o estrazo vai passar, vai grudar, vai queimar? Não, nós vamos mostrar aqui que não vai. Gente, vamos fazer ao vivo. A gente tá ao vivo agora e você vai acompanhar o passo a passo. Nós vamos fazer uma peça aqui em tempo real. É quase mágica mesmo, minha amiga, na primeira vez que eu falei, não, Valéria, isso não vai dar certo, Valéria, pelo amor de Deus, programa ao vivo. Gente, ó, fiquei babando. Olha, então vamos fazer uma pecinha parecida com essa. Eu falo parecida, gente, porque você vai fazer aí do seu gosto, do jeito que você quiser. Olha, não se preocupa com simetria, faça. É um artesanato pra você fazer com prazer. Então vamos escolher aqui, Tati, dentre tantas cores, vamos escolher aqui, vamos trabalhar com o tom de rosa. Então vamos usar esse, esse, né, olha que bonitinho. Esse tá lindo. Esse tá lindo, olha, e fica aqui, eu acho que já é o suficiente. Então vamos lá, eu vou riscar aqui e hoje eu trouxe duas tesouras, não foi à toa. Oba! Porque hoje você vai ter que me ajudar. Vou pra farra junto. Olha lá, e aqui eu só vou fazer isso aqui, ó, vou fazer um traço, não tô nem preocupada com a medida, tá vendo? E você vai recortar pra mim, vou fazer mais um, mais um aqui. E você vai recortar pra mim essas tiras, enquanto eu vou fazendo outras tiras. Combinado. Lembrando que esse tecidinho aqui, Tati, ele tem já uma colinha termorreagente, tá? Todo o tecidinho aqui atrás já tem a colinha que vai reagir com o calor do ferro de passar. E aí ela vai aderir no outro tecido, no tecido que você escolheu. Tô aqui, ó, utilizando, fazendo tiras sem preocupação com o tamanho delas, tá? Hoje é livre. Livre. É assim que é bom, principalmente pra quem tá começando, que tem aquele monte de dúvida, insegurança, não sei se vai dar certo. Às vezes o pessoal fica também muito preso em relação à molde, né? É, arrisco, gente, olha lá, faz uma tira, faz um coração, faz uma flor. Essa camiseta de geométrico, quando eu fui fazer, depois eu fiz um molde geométrico, mas quando eu fui fazer, eu peguei um pires, uma xícara, um prato. Vai improvisando, né? E fui improvisando. Olha lá. Aí você corta. O tecido corta gostoso, porque a trama tá seladinha. São lindas as estampas, né? Muito legal, né? E aí ele já não desfia mais. Olha lá. Essa tesourinha não tá me ajudando muito. Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Ah, essa minha tá um espetáculo. A sua tá. Peguei a tesourinha certa. Agora essa aqui tá jóia. Olha lá. Cortou a linha. E aí agora a gente só vai tirar essas pontinhas aqui que tá sobrando um pouquinho. Então, tendo o cortezinho em cima da colinha, você não vai correr o risco da sua peça posteriormente vir a desfiar, tá? Muita gente fica em dúvida, Valéria, até o pessoal entrou em contato com a gente. Tati, é só passar o ferro fixou? É, gente, passou o ferro fixou. E aí o pessoal, Tati, mas a temperatura desse ferro, quanto tempo eu vou deixar o ferro ali sobre a peça, sobre o tecido? Nós vamos deixar de 10 a 12 segundos de ferro em posição ao botão. É muito bom essa pergunta, porque às vezes aqui na TV a gente faz muito rápido e a pessoa acha que... Não, você precisa realmente repousar o ferro 10 ou 12 segundos. 10 segundos. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 12 e pronto é o suficiente. Tá. Ah, eu ia pôr outra peça aqui, mas antes disso a gente vai cortar um coração lindo e maravilhoso no glitter. Muito amor para a gente colocar por cima da peça. Olha lá. O glitter, ele tem essa película aqui, protetora, você não precisa dela no artesanato, tá? Você pode descartar e pode até jogar fora. E você vai riscar no verso do glitter. Tá. Então nós vamos riscar aqui o coração. Olha lá. E a gente precisa fazer economia. Então nós vamos riscar um outro coração dentro desse coração. Deixa eu ver se tá... Olha aqui. Ah, pra você brincar como esse. Pra você brincar como esse. Tá. Olha lá. Risquei. E aí você vai recortando aqui e ter dois corações. Você vai ter o de dentro cheinho e o de fora vazado. Você se habilita a cortar esse e eu vou riscar mais um. Olha lá. Vamos lá. Gostoso, gostoso de cortar. Super, super simples. Eu vou cortar um maior aqui agora. Ó, tô destacando o molde. O molde de coração você vai encontrar no kit. Gente, esse com glitter eu adorei. É muito gostoso. E o pessoal... Tati, mas a hora que encostar o ferro, minha amiga, vocês vão ver. É sensacional. Nós vamos encostar o ferro aqui pra você. Não vai mudar no ferro nada. Olha lá. Olha. E eu vou fazer outro aqui dentro. Ele adere na peça que é uma beleza. Muito gostoso de fazer. Eu tenho umas amigas que depois de começarem a fazer, elas têm umas reclamações dos maridos. Olha. O meu marido tá reclamando porque eu não faço outra coisa. Eu só fico fazendo fast patch. Fast patch. Fast patch vici. Ai, que vício bom, né? Muito gostoso. Dá pra presentear todo mundo? Dá pra gente mudar aquelas peças no guarda-roupa que a gente não usa mais, né? Põe uma aplicação. Faz um trabalho legal. Gostoso de fazer. Rápido. Os idosos gostam de fazer porque já não tem paciência de fazer artesanatos que são mais demorados, que são mais elaborados. As crianças também têm a tendência de querer fazer, começar e terminar. Vê pronto. Se não, desanima e não tem mais vontade de continuar. Tem que ser rápido. Então, o fast patch é super rápido, é super produtivo. Você começa já a ver pronto. Ah, vou fazer um presente pro aniversário que eu tô indo agora. E aí você faz em 20 minutos e meia hora e você já vai abafar. O brasileiro é aquela mania, né? De deixar tudo pra última hora. Vai abafar com uma peça que foi você que fez. Olha lá. Opa, deixa eu abrir. Pronto. Ah, que lindo. Tati, olha, só pra você ver que não tem dificuldade nenhuma, ajeita você essas peças todas aqui do jeito que você quiser, do seu gosto. Deixa eu só tirar essas beiradinhas. E monta. Ah, eu colto a beiradinha também. Sem a preocupação de que tá simétrico ou não está. A distância. Eu vou brincar aqui nessa posição que dá ajuda a alongar. Viu, minha migola? Tá vendo? Tem na horizontal, na vertical. Vou pôr tudo assim pra ajudar a alongar. Olha que delícia. Você pode fazer com sobrinhas de material. Olha, isso que é legal, né? A técnica permite que você brinque e faça uma peça com a sua cara. Mesmo a gente dando todas as diretrizes, sempre há espaço pra criatividade. O que? Olha aí, que legal. Super bacana. E aí a gente vai fazer a fixação. Pra você que tá começando e que tá insegura e que tem medo de colocar o ferro diretamente na peça, você pode usar esse papelzinho que vem atrás de todos os tecidos de fast patch, tá? Esse papelzinho vai proteger a sua peça. Agora que a gente conta até 10. Agora sim, que a gente... Cada pedacinho da peça você vai contar até 10. Mudou de posição, novamente até 10. Aqui a gente passa rapidinho pra mostrar pra vocês, mas em casa você precisa ter esse cuidadinho pra realmente garantir. Eu vou deixar você passando, vai contando até 10. Tá bom. Vou passar tudo direitinho. Ó, baita tchônica mágo, hein, Valéria? E eu quero dar uma dica pra você que tá em casa, o kit completo pra você fazer trabalhos lindos, muita cor, as estampas, gente, dos tecidos termocolantes, sensacionais. Você pode combinar, você pode usar só uma, dá pra produzir muito. Tati, mas se eu ficar na dúvida, eu queria aprender mais em detalhes. Você recebe o DVD, tudo muito bem explicadinho, tintim por tintim. É um curso exclusivo, são 9 aulas com a Valéria Souza e você vai aprender mais sobre a técnica do fast patch. Vai receber todo o material pra já colocar em prática. Tem a pinça, tem o strass, o tecido termocolante, tá bom? Esses de brilho que eu adoro, com glitter. Você também recebe os moldes. Tem o molde de borboleta, de joaninha, de morango, flores, de maçã, de gato, de peixinho. Então é bacana porque você pode adaptar com os moldes que você já tem em casa. Ai, Tati, eu não tenho molde, tenho dificuldade de encontrar, às vezes não tenho computador, não consigo imprimir. Você já recebe no kit alguns moldes. Esse decoração que a gente tá utilizando na aula é um dos moldes que tá no kit completasso. Liga na vitrine do artesanato 011-3382-2000. 3382-2000. Tenho certeza que você vai gostar, vai produzir muito. E é tão gostoso, né, Valéria? Quando a gente tem aquela satisfação do trabalho pronto. Gente, terminei. Olha que lindo que ficou. E aí você pode vender, você pode presentear. Muito gostoso. E o trabalho fica bonito. Simples, rápido. Super divertido. Aqui já colocamos 10 minutinhos. Agora você brinca com os corações que você tem aqui. Coração também, a gente deixa 10 minutos? Não sei, perdemos. Não tem problema, com 3 vai ficar maravilhoso também. Gente, cadê o coração? Ah, achei. É tanto amor. Olha lá. Vou brincar aqui. Vou pôr um pra fora. Olha, ah, isso aí. Isso que é gostoso. Isso que é muito legal. Por isso que as crianças são amantes do Fast Patch. Porque podem se expressar, né? Aqui, ó. Deu. Um sobre o outro. Olha aí. E agora eu vou dar uma busadinha. Só pra mostrar pra vocês que o glitter realmente não tem problema com o ferro. e que depois que você lavar a peça, você vai poder passar naturalmente. Vai direto? Olha lá. Olha. Olha lá, gente. Direto, gente. Não tem problema. Cola mesmo. Olha aqui. Olha lá. Não grudou no ferro, não queimou. Funciona, turminha. Olha. Adorei. Vamos aqui de novo. Ai, tá ficando linda a minha camiseta. Gente, vamos pro intervalo? Voltando ao intervalo, eu mostro ela prontinha. Que eu vou fazer mais algumas graças. Você confere no próximo bloco. Até já.